Estava com saudades dos vídeos de FNAF? Então se prepara para enfrentar os 50 desafios que preparamos para você! Desafios irados macacos! Então deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade! E se acertar tudo, deixe a hashtag Platinei nos comentários! Vamos nessa! Número 1. Ache o emoji diferente. Eu consegui encontrar! E você? Achou? Número 2. Qual destes animatronics não existe? Número 2. É este aqui! Ele não existe! Número 3. Quais são os olhos corretos do Fox? São estes! Comente se acertou! Número 4. Adivinha o personagem pelo emoji! É a balora! Número 5. Adivinha a palavra! A dica é pilha! A resposta era a lanterna! Você adivinhou? Número 6. Quais são os olhos corretos do Fred? São estes! Se acertou, comenta! Número 7. Encontre os 3 erros na imagem. Número 7. Aqui estão eles! Comente onde estavam! Número 8. Ache o emoji com a cor diferente. Tchau, tchau! Este estava difícil! Você achou? Número 9. Encontre os três elementos na imagem. Consegui encontrar só um! E você? Encontrou quantos? Número 10. Qual personagem ataca se esta música parar de tocar? É a... Se assustou, foi! Número 11. De quem é a Sombra? É do Boni. Número 12. Encontre o emoji diferente. Número 12. Número 12. Aqui está ele! Número 13. Qual personagem não aparece à esquerda? Era Pampity. Número 14. Quais são os olhos corretos da Circus Baby? São estes aqui. Acertou? Número 15. Ache as palavras ao lado. E toda peça! Comuna... casada! Perfeito! Menina! VELENA Clique! Boa manhã! elaera! Vez. Tr PATRENHA! attacked. Ovo? É! Ovo! Vamos lá! Olha while people ствuar! Ainda! Se inscreva. Estão todas aqui, você percebeu? Número 16. Polcard não se repete. Este daqui não se repetiu. Se percebeu que tem 3 cards que se repetem, comenta quais são. Número 17. Identifique o emoji com a cor diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você o encontrou? Número 18. Qual personagem faz este sons? Oi! Olá! É o Balloon Boy. Sentiu medo? Número 19. De quem é esta sombra? Deixe seu like para a parte 2. É da Chica. Número 20. Ache 3 erros na imagem. Número 21. Eles estavam aqui. Comenta se passou no desafio. Número 21. Qual personagem ataca depois desta música? Ficou esperando o susto, né? Relaxa! É só o Fred! Número 22. Adivinha a palavra. A dica é palco. A palavra é microfone. Número 23. Quais são os olhos corretos da Mango? São estes aqui. Achou difícil? Número 24. Qual personagem passa pela parede? É o MapBot. Número 25. Qual destes animatronics não aparece em FNAF Security Breach? É a Phantom Chica. Número 26. Procure o emoji diferente. Tchau, gente. Olha ele aqui! Se deu bem? Número 27. Qual é o nome do dono da pizzaria? É William Afton. Número 28. E quando ocorreu a primeira mordida em FNAF? Foi em 83 pelo Fredbear. Número 29. Encontre os três erros na imagem. Está lanche! Se inscreva no canal Aqui estão eles Número 30 Encontre o impostor Se gosta de FNAF se inscreve no canal Olha onde ele estava Comente se você sabe quem é ele Número 31 Quais são os olhos corretos do Bonnie? Se você disse que é este você acertou Número 32 Encontre o emoji diferente Número 31 Número 31 Número 31 Número 31 Aqui está ele Número 33 Encontre o microfone no copinho Encontre o microfone no copinho Encontrei ele E você? Conseguiu acompanhar? Número 34 Tente adivinhar de quem são as sombras Eram destes personagens aqui Número 35 Quais são os olhos corretos do Planche Trap? Os olhos corretos são estes Número 36 Qual personagem não aparece na esquerda? Era este personagem aqui Acertou? Número 37 Identifique o impostor Eu acho que conheço ele E você? Sabe quem é? Comenta aí Número 38 Quais são os olhos corretos da Ballora? Número 36 São estes Achou fácil? Número 39 Qual personagem faz estes sons? Medonho, né? É o Fred Número 40 Número 40 Adivinha o personagem pelos emojis É o Ennard Número 41 Em que ano foi a segunda mordida? Foi em 87 Pela Mango Número 42 Adivinha a palavra A dica é Armadilha A palavra é Spring Lock Número 43 Encontre os três elementos na imagem Música 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 Eles estavam aqui. Achou todos. Número 44. Quais são os olhos corretos da Pampet? Comenta aqui embaixo seu personagem favorito de FNAF. São estes aqui. Número 45. Quantas noites você precisa sobreviver? Música São cinco noites. Número 46. O Foxy faz parte da banda dos animatronics? Música Não. Ele fica na enseada do pirata. Número 47. Qual destes itens é do Bonnie? Música É a guitarra. Número 48. Encontre o impostor. Música Achei ele. E ele me parece familiar. Você sabe quem é? Número 49. Adivinha o personagem pelos emojis. É o left. Número 50. Adivinha a palavra. A dica é esconder-se. Música A palavra era máscara. Música E o vídeo acabou. Acertou tudo ou não teve sorte? Fique tranquilo que tem mais dois vídeos aqui pra você continuar. Música